Júlio Salles Olha, cara, eu já contei isso e outras oportunidades. Eu, por acaso, joguei uma partida de futebol de salão pelo Fortaleza e fiz um gol na quadra do Frei Lauro contra o Interceia, jogando ao lado do monstro goleiro Beto, do beque parado Fernando, de Tarcísio Mamão, de Paulinho, irmão do Tarcísio Mamão, nós empatamos 2x2 com o Ipeceia. Eu estava no banco, era o único reserva que o Fortaleza ia jogar com o Ceará. O Ceará pautou, aí a quadra cheia, o Ilênio Leite, o pessoal foi morto. Tu quer ficar aí no banco? Só pra enfeita? Ali que eu fico. Acabei tendo de entrar que um jogador se machucou, por coincidência de nome Salles. E eu marquei um gol. Nós viramos por 2x1, um gol meu. Olha, a alegria que eu tive no dia deste gol que eu marquei com a camisa número 2 do Fortaleza, Eu juro por Deus pra vocês, estou sentindo hoje uma alegria imensa. Gente, eu olhava ali pra aquela trave da direita e vi a bola bater duas vezes no travessão, descer pela rede e a galera chorar decepcionada, com mais um ano de permanência, na série C. Desculpem, eu olho pra aquela trave agora ali e vejo o gol do Pikachu, que traz o time da série C pra liderança do Campeonato Brasil da Série A. Gente, me perdoe, é muita emoção, é muita alegria. Eu tenho um estente no coração. Se ele empalhasse agora e eu morresse agora, eu chegava lá no alto e dizia pra quem me recebesse, São Pedro, São Paulo, Jesus, com que eu morri, mas morri feliz, porque vi meu leão, de cabeça erguida, de peito estufado, sem líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Vivo Fortaleza, vivo o meu amor pelo Fortaleza. O seu amor, Souza Filho. Você, que foi presidente desse clube, que também fez de tudo para dar vida a um semi-morto, que era o Fortaleza, que era um maltratado pela imprensa, que era espizinhado pelas torcidas adversárias. Esses, ao gozes de ontem, têm de se curvar hoje, têm de pedir desculpas às suas consciências e reconhecerem, olhando pra cima, para o alto, lá para o primeiro lugar da Série A, onde está aquele leão, aquele leão magro, faminto, aquele leão que mais parecia um gatinho, hoje, é um leão pujante, é um leão forte, é um leão cearense, é um leão paidegua, é um dono do futebol brasileiro.